Em 2002 eram 19 milhões de seringueiras. Em seis anos o número subiu para 36 milhões de árvores. Todos os países tradicionalmente produtores consideram o Brasil o país do futuro em termos de produção de borracha. Por quê? Porque ele tem disponibilidade de área, disponibilidade de mão de obra, tem tecnologia já comprovada e tem custos de produtividade. E bastante interessante. Neste início de safra o produtor em São Paulo está recebendo R$ 2,20 pelo quilo da borracha seca, que é o látex coagulado. É um valor 22% mais alto do que em novembro do ano passado. Seu Gilberto está otimista. A falta de borracha, não só a nível nacional, mas a nível mundial, ela é visível. Então para o produtor rural é um momento excelente para poder investir. O Brasil produz apenas 30% da borracha que consome. 70% do que as indústrias precisam vem do exterior. Elivar Marques é diretor de uma indústria de borracha e diz que é preciso olhar o momento com cautela. Quando você tem um pneu ou qualquer material que utilize borracha, você pode utilizar um percentual de sintética e de natural. Se a diferença de preço do petróleo, se o petróleo for caro, você vai utilizar mais natural. Quando o preço do petróleo cai, fica mais barato a sintética e o preço da natural tem que cair porque as empresas utilizarão mais sintética. Isso equilibra os preços. O barril do petróleo chegou a valer 145 dólares em julho deste ano. Na sexta-feira fechou um pouco abaixo de 52, queda de 64% nesse período. O presidente Lula assinou na sexta-feira o decreto que regulamenta a lei da Mata Atlântica, aprovada há dois anos. A lei estabelece incentivos fiscais para quem preservar áreas de floresta e cria um fundo para a restauração do bioma da Mata Atlântica. Atualmente, existem apenas 7% da floresta original. Com as medidas, o objetivo é aumentar esse número para 27%. Veja agora os outros assuntos de destaque na semana. Começou a vacinação contra a febre afitosa na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. Mais de 100 equipes trabalham em 12 municípios na zona de alta vigilância. Alegria com a chuva no norte de Minas Gerais. Após sete meses de seca, os agricultores voltaram a plantar. Uma conferência sobre biocombustíveis reuniu representantes de 50 países em São Paulo. O Brasil quer parceiros internacionais para desenvolver projetos. A produção do caju cresceu mais de 50% no Ceará. A boa safra derrubou o preço da castanha. A União Europeia aprovou mudanças na política agrícola do bloco. Os subsídios aos produtores vão ter redução gradual até 2012. Na Tailândia, o uso de sêmen congelado é usado na inseminação artificial em elefantes. O projeto tenta preservar os animais que naquele país estão ameaçados de extinção. A safra do centeio está terminando no Rio Grande do Sul. O rendimento agradou o agricultor. No Paraná, começou a colheita da cevada. O grão tem compra garantida pela indústria da cerveja. Nós estamos colhendo uma produtividade recorde este ano. O mercado do café permaneceu estável nesta semana. Confira. Em Carmo do Paranaíba, Minas, a saca do café.